São Miguel, acho que não tem, mas pode ser visto pela internet. E nós mandaremos avisar o dia que vocês vão sair também. Obrigada. 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 Embora eu seja professora de História, historiador, mas aprende muito com Hernando nesse caminhar, nessa troca de experiência. Eu queria que as pessoas acessem a mim. Hernando, no ano passado, ganhou três troféus, três nominados. Ganhou o troféu Rodaíma e Maceió, ganhou também o Oscar da Literatura Alagoana e ganhou também o patrocinador Paul Cláudio de Bononi, seu programa Gente da Gente, personalidade alagoana, Gente da Gente. Então, dia 3 de fevereiro, ao menar do nosso poeta, foi dado para Hernando Paul Cláudio de Bononi e sua instituição, né? Instituição. Então, eu chamo a Maceió, então eu acho que é uma pessoa que é um caminhar, não só aqui. Tanto é que a nossa exposição tem um tema, não é isso? Lembrei o tema novamente, já que é o teu tema, mas é o talento miguelense itinerante no Brasil. Porque Hernando não só é de São Miguel, Hernando é do Brasil, ele consegue navegar, viajar por todo o país. Hernando tem uma cadeira na Academia Miguelense de Letras de Ato, como eu falei, mas ele tem uma cadeira também na Academia Maceióense de Letras. Mas ele tem mais uma cadeira na Academia Fira-Cabeça em São Paulo de Letras, também em Ato, não é isso? Então, é assim, qualquer ótimo cadeira. Mas, além disso, ele viaja cada estado brasileiro com suas poesias. Suas poesias conseguem atingir para todos os estados brasileiros e fora também do exterior, né Hernando? Então, assim, ele tem o meu prazer de estar convivendo de perto, trabalhando de perto, enquanto secretário, uma pessoa de Hernando, o doutorão do século, o Rony Eves, que é um arquiteto também, e fico com todos. Para nós hoje é uma satisfação, temos aqui, Cláudia de Bulhões, seu esposo, Clemildo, né? De Tereza, de perto. Então, assim, esse meu tempo, que está feito na cultura, que está nos conhecendo lá em nosso E.O., cada dois é uma honra ter alguém aqui prestigiando um evento desse, para homenagear nosso poeta. Acho que ainda é pouco o que fazer pela nossa cultura. Já temos muito a fazer, entendeu? É muito o que é a fazer. Então, a Hernando, sinta-se abraçado, for participação meio dos campos, nessa pequena minada. E eu queria ler uma poesia que tem um pouco a cara da nossa história, a nossa terra, a nossa terra de história. Desde a descoberta do Brasil, quando é o rei de Portugal, Dom Manuel, envia aqui uma cadavela, uma expedição, e entrega a Gonçalves Coelho e a Mestre Vescoço. Essa cadavela, essa expedição, vem parar aqui, deslada aqui na Álava do Roteiro, e dá o nome daquele rio, que é o Rio São Miguel, em homenagem ao Santo do Dia, que é o São Miguel Arcante. Então, o nosso rio, tem o nome de Rio São Miguel, em homenagem ao Santo do Dia, São Miguel Arcante. Até porque, havia uma grande aliança entre a Igreja Católica e a Comunidade Portuguesa. Andavam lindas. Então, assim, e a nossa cidade é legada no nome da cidade de São Miguel, com a conta do rio. E muitas pessoas não sabem, o dia 29 de setembro não é o dia da nossa emancipação. É o dia da descoberta do Rio São Miguel. Só que, como ele é mais forte, ele nasceu antes da cidade, né? Logo quando nasceu o Brasil, ano depois, em 151, ele é legado à cidade, esse nome. Mas a emancipação foi o que é o São Miguel dos Campos, em 18 de junho, em 18 de junho.